Fala galera, beleza? Hoje estamos aqui de volta com mais um vídeo da MC Loma e as Gêmeas Lacração Com MCWM, essa música aqui é a Paralisa Elas lançaram no dia 9, ontem, elas lançaram ontem, na sexta-feira aí Elas estão lançando toda sexta-feira um clipe novo, uma música nova Pra aproveitar já o embalado, o sucesso E vamos fazer mais um react desse vídeo aqui Então se você for novo no canal, não esquece de se inscrever Já deixa seu like, me siga nas redes sociais, não esquece que tem live de segunda a sexta aí Umas 8h30, 9h E sábado e domingo é variado, pode ser que tenha, pode ser que não tenha Então já deixa o sininho ativado aí pra você receber a notificação Então vamos lá hein galera, como eu falei pra vocês MC Loma e as Gêmeas Lacração com MCWM Novo clipe aí, Paralisa Vamos ver se vai ter gente famosa e quem vai tá aí no clipe Como é que vai ser a música, se vai ser a mesma qualidade de sempre ou vai ser diferente Vamos lá, sem mais enrolação Ligação de vídeo via Sebrutio Zap, mano Eu não sei se eu dou risada ou se eu choro, mano Na moral Nossa, eu parei, eu parei num frame com a cara dessa daqui Eu não sei quem que é Paloma, quem que é não sei o que Mas, essa daqui eu não preciso nem falar mais da cara dela, né Mas dessa Segue o vídeo, segue o vídeo Mano, o que será que nos aguarda nessa manhã? Eu não vou mentir pra vocês, eu tô ansioso pra escutar Mas eu tô nervoso pra ver o que vai sair, véi Não, vamos bater Paloma Mais uma bela música aí com três palavras Bota a bunda pra mexer que eu boto pra lacrar Sei lá o que que é, mano Mano Eu sei que muita gente vai ficar puta Mas assim é fácil fazer música, né, véi Você bota três músicas ou uma batida Bota três músicas não Bota três frases, uma batida e... Pá, grava um vídeo Que isso, mano Essa mina veio do círculo, tio Círculo Do círculo, mano Olha, olha Essa mina é do círculo, mano Drabio M Lembra... Vocês lembram de uma mulher que falava Drabio, Drabio, Drabio? Eu acho que é mãe dela, mano Né, não? Parece, não parece? Eu não lembro como é que é a mulher lá Mas procurei depois A mulher era Drabio, Drabio, Drabio Ó, uma coisa a gente tem que ser honesto Eles já estão investindo melhor nos clipes, ó Pra vocês verem Já estão colocando uma galera dançando Tem uns bagulho ali de fundo ali também, ó Bastante coisa de fundo ali Umas cores da horas Isso aí eu gostei, mano E os caras dançando me agradam também É o não no chão Vai, para Vai, para Vai, para Vai, para Vai, para Vai, para Para, para Para, para Para, para Para, para Abri o M, bebê Eu tô bonitinha Olho, você bruxa É ser bruxo Não é ser bruxa não Faz que morro Eu tô fuleira Mas um lindo clipe Uma obra de arte Lindas palavras, belas e lindas palavras Para a nossa alegria Parabéns Loma por mais essa obra-prima Muito sucesso para você Continue gravando bastante vídeo Que estamos esperando para a semana que vem Ver o que ela lança Ver qual vai ser as três frases que ela vai escrever Ver quem vai participar Eu tenho bastante curiosidade Quem vai participar do clipe dela Eu sempre fico assim, curioso para ver Mas enfim galera, espero que vocês tenham gostado Desse react na brincadeira Se você gostou não esquece de deixar o seu like Se inscreva no canal se você é novo É isso aí, até o próximo vídeo, valeu Fui Deixa o seu like no vídeo Deixa o seu like no vídeo Deixa o seu like no vídeo Na moral galera Deixa esse like aí, se inscreve no canal Assista os outros vídeos que estão aparecendo na tela aí Porque o mico foi grande hein Então por favor, sejam doidão no like Que é nóis Woo Tchau Tchau Tchau